A negociação foi rápida e tranquila. O assaltante exigiu apenas a presença da família para liberar o refém. A polícia só conseguiu prender Sirvalde Jesus Ferreira, de 22 anos, quando o pai dele chegou ao local. Seu Moisés passou mais de uma hora como refém. Ele conta que estava trabalhando nesta oficina, no centro de Belém, quando foi abordado pelo assaltante. Muito nervoso, mal consegue explicar como tudo aconteceu. Na delegacia, Sirvalde confirma que, com a ajuda de um amigo, planejou assaltar um vendedor de açaí na feira do Vero Peso. Ele diz que recebeu informações de que o homem estaria com mais de 10 mil reais. Mas o plano fracassou com a chegada de uma equipe da polícia militar. Fomos pegar um negócio lá e não deu certo. Não deu rock, sabe? Perdemos. Ele, com outro motociclista, planejou um assalto a um comerciante que trabalha no ramo do açaí e perseguiu o veículo do comerciante. Quando ele foi fazer o assalto, ele foi surpreendido por policiais militares. Na fuga, o acusado subiu na carona desta motocicleta. O dono conta que ia para o porto de Belém comprar passagens para voltar para a cidade de Ponta de Pedras, onde mora no interior do estado, quando foi abordado e ameaçado pelo criminoso. Ele mandou eu parar a moto, ele atirava e mandou eu correr com a moto. Eu não conseguia correr porque eu estava nervoso. Aí ele mandou eu sair de cima da moto. Eu saí, ele pulou, só que ele também não conseguiu sair com a moto. Aí ele largou a moto lá e correu, me segurou e me rendeu. Me levou lá para dentro. Me levou lá para dentro.